Fonte de mel Choque entre o azul e o cacho de acássias Luz das acássias, você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa, beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda Dentes e músculos, peitos e lábios Você é forte De letras e músicas Todas as músicas que ainda irei te ouvir Anuaba e té Areias e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer E diz Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Gosto de ver Você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter Sentir seu estilo E no seu íntimo Nunca me faça mal Linda Linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer E diz Que bateu em mim Você é linda